Abre-se o porta! Gente, os moradores desse apartamento não querem vender ele, entendeu? Por isso que eu não estou deixando eu entrar, eles são tudo ladrones! Abre a porta! Olá, meninos! Hoje estamos aqui aonde, meninas? Brookhaven! Brookhaven! Vamos ver o novo apartamento, os apartamentos, que não só está um, são dois, são três! E também a casa que saiu semana passada, a gente veio mostrar o quê? O segredo! Aham, o segredo! Vamos lá, meninas! Ok, amiguinhos, aqui é o novo apartamento, está de frente ao quê, meninas? Está de frente à história área, o lugar onde você responde! Aí você pode falar para os amigos que você vive de frente! Embaixo está o supermercado e todas as coisas! Vem aqui, meninas! Vamos mostrar! Aqui você vem e tem o supermercado! Uau, que legal, verdade? Aqui tem a saída atrás, que você pode subir aqui! Você pode subir aqui e você vai sair lá de trás da igreja! Assim que você pode chegar na igreja bem rapidinho! Olha aqui! Sai na igreja! Tudo bem pertinho! E também sai no bairro! E aqui é a passagem rápida! E esse apartamento é bem centralizado! Verdade, meninas? Está bem pertinho! Deixa eu mostrar para vocês! A Tatá já pegou esse! E mais! Deixa eu pegar o apartamento para vocês verem! Olha aqui, pessoal! Saiu três apartamentos, vai vir dois depois! E tem esse daqui! Que é para quem paga como... Aham! Para quem tem diamonds do Brookhaven! Pessoa que pagou 150 Roblox! Para ter esse daqui! A membresia! Esse é o nome! E esses daqui são para grátis! E esses dois vão vir depois! Vai vir um de membresia e o outro de membros! E o outro grátis! Eu vou agarrar esse pessoal! Está construindo! Esse é o do membro! Qual que você pegou, Thais? Come down, down, down! Ok! Agora eu vejo, ok? Vamos entrar no membro primeiro! Essa entrada, gente, está bem legal! Por aqui você pode ver o quarto também! O banheiro! E aqui você vai dar no quarto! Tem duas camas! E aqui em cima... Você vai dar... Deixa eu ver... Vou conseguir subir, não? Aqui em cima você vai dar na piscina! Uau! Já tem uma... Já tem uma formiguinha na piscina, gente! Já está aí, já! Olha aí! A piscina! E esse é o único apartamento que tem piscina! Que é o de membro! Que você tem que pagar uma membresia por 150 Roblox! Ok? Olha! Essa é a luz! O que você... O que passou? Ela está de roupa, gente! Ela falou que a Lizzy não tem roupa! Você recebeu um susto! Olhei para cá! A menina está vestida de roupa de piscina! Ok! Essa é a luzinha! Você apaga e acende! Super legal, verdade? E aqui, gente, você pode ver os seus amigos desde lá abaixo quando eles chegarem para fazer a festa! E também aqui você vai cair lá na... Aqui você vai cair lá na igreja! E aqui você vai lá para frente! É claro, né? Eu não te aconselho a pular! A menina pulou! Não, por favor! E aqui tem... Olha! Tem espelhos! É de cristais! Transparente! Legal, verdade? Onde que está a entrada? Aqui! E aqui vai dar no quarto dos meninos! Então os meninos podem vir na piscina na hora que eles quiserem! E aqui você pode ver lá na frente! Que legal! E também, gente! Olha aqui! Esses apartamentos, gente! Não tem nenhum segredo, ok? Não tem segredo! Eu já busquei! Já averiguei no YouTube! Não tem segredo! É só mesmo para você viver aqui de frente na cidade! Legal, verdade? E aqui está o seu dinheiro! Tem uma menina aqui vendo! Olha aí! Está cheia de dinheiro, claro! Porque eu sou muito rica! Aqui nesse jogo! Aqui nesse jogo! Olha aqui, gente! Aqui é o banheiro! Eu gostei do banheiro! Tem a escova de dente! Você pode lavar seu dente! Então elas não podem usar nada se eu não colocá-las como companheira de quarto! Que legal, verdade? Que você muda de foto! Muda de coisas! Olha! Muito legal! Gostei! Mas, gente! Já começaram a explodir meu dinheiro! Não! Cadê ela? Malandra essa que roubou meu dinheiro! Eu vou pegar ela e vou banir ela da minha casa! Deixa eu encontrar essa mosquinha! Ela vai ver! Onde que ela está? Está na piscina? Não! Está aprontando, né? Pegou meu dinheiro e sumiu! Ai, está aí a ratona essa! Eu vou pegar ela! Eu vou banir ela da minha casa! Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou? A outra está tirando meu dinheiro pela casa! Ah, não, gente! Essas meninas são muito bagunceira! Gastam tudo! Pegam meu dinheiro e tiram tudo! Fiquei sem nada! Olha aí, gente! Esvaziaram a minha... Esvaziaram o meu cofre! Ah, não! Não é isso, não! Gente, eu estou fazendo vídeo por YouTube! Vocês não estão vendo isso, não! Hein? Guarda meu dinheiro! Eu vou banir ela! Quer ver? Banir! Banir! Cadê a outra? Estou na sua casa! Meu Deus! Como é que eu bano esse povo aqui? Não sei nem o que eu faço! Então, vamos lá! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Menina! Ela entrou outra vez! Que pesadelo! Essas meninas roubaram meu dinheiro! Ok, gente! Deu para vocês ver o apartamento, né? Deixa eu ir lá para o outro! Olha mais, gente! Tirei do meu dinheiro! Olha aí! Sobrou nada! Deixa eu ver! Ah, não! Que tristeza, gente! Eu era rica! Eu era rica que não jogou essa! Mas não! Abre a porta, Su! De notas da Mãe Maria! Ai, meu notas! Vou mostrar a casa! Não, gente! Eu não sou ladrão igual vocês, não! Eu não roubo dinheiro de ninguém! Deixa eu ver! Olha que legal o apartamento, gente! Está vendo? Olha aqui! Aqui está a sala! Você pode abrir aqui! Olha aqui, gente! Vocês podem ver lá fora! Olha aqui! Está no segundo andar! E aqui que é o banheiro! Eu gostei desse banheiro, mas eu gosto do banheiro do outro apartamento melhor! Eu não sei qual que é o apartamento é esse, não! Qual que é o apartamento? É bom! Mas não é bom! Olha aqui, gente! Que legal! Olha a computadora! A chaminé! Que você pode acender aqui! Pegar fogo! Aqui tem um quarto! Com três camas, gente! Olha! Eu estou vendendo a casa para vocês, ok? Eu sou o vendedor de casa! Tem três camas! Que legal! Verdade, gente! Meninas! Meninas armadas e tudo! Essa é a cidade que é dos gangueiros! Sabiam disso, né? Cidade dos gangueiros! O pessoal aqui tem de tudo! Gangue, bomba, tudo! Ok! Paguei! Paguei! Falou mesmo a moeda! Paguei! Agora eu não tenho dinheiro mais! Ah! Mas, gente! Não deixou eu ver a casa, não! Gente! Eu estou vendendo apartamentos! Vocês não estavam dizendo isso, não! Eu estou passando vergonha aqui no YouTube! Abre essa porta! Gente! Os moradores desse apartamento não querem vender ele, entendeu? Por isso que eu não estou deixando eu entrar! Vocês são tudo ladrones! Abre a porta! Tá difícil! Pera aí, gente! Não desconecta do YouTube, não! Que eu vou mostrar para vocês! Abre a porta! Vou chamar a polícia! Anda já! Não! Deixa eu entrar! Anda! Eu vou chamar a polícia! Eu vou chamar a polícia! Eu estou querendo vender um apartamento! Está difícil! Menina! Deixa eu mostrar! Então! Eu estava aqui nesse quarto mostrando que a menina tem dinheiro aqui! Tinha, né? Acabou! Acabou tudo! Pega aí, Lizy! Pega aí, Lizy! Pega aí, Lizy! Eu não vou pegar! Ela é mentirosa! Ela pegou na minha cara! Eu vou pegar o dinheiro dela e pegou na minha cara! Eu peguei o dinheiro da sua casa! Ok! Eu estou pegando dinheiro que ela não paga! Ela não paga aluguel, né? Olha aqui, gente! Esse é o banheiro! Você pode tomar um banhozinho aqui! Então está bem o apartamento! Está legal! Por que o Dione a minha casa acabou daqui? Não, hein? Ok! Vamos embora! Vamos embora! Já, já, já! Pagando com a mesma moeda! Pagando com a mesma moeda! Ixi, Marinha! Me matou a menina! Porque você pegou da minha casa! Eu fiz! Eu fiz! Você pegou da minha! Eu peguei da sua! Aí está! Gente, agora eu vou ter que mostrar para vocês outros! Porque aquele segundo andar lá eu estou banida! Sabe? Eu não posso entrar! Me proibiram! A menina! Eu vou trocar ela daí! Eu vou chamar a polícia para ela! Você vai ver! Porque ela está vivendo aí sem pagar a conta! Quer dizer, eu recebi uns dólares, né? Mas eu não quero ela mais não! Porque ela é difícil para pagar! Nossa Senhora! Essa menina aqui não paga nenhuma conta! Ok, amiguinhos! A Thaís tinha esse apartamento! Agora a gente vai ver este! E elas estão preparadas para roubar meu banco! Ok! Já éramos! Já fiquei sem dinheiro! Oh my gosh! Então! Eu vou banir! Vou banir! Cadê? Cadê as mosquinhas? Sai daqui! Sai daqui! Nossa! De quem? Nossa Senhora! A casa está pegando fogo! Nossa Senhora! É a sua! Olha aí, Thaís! Oh my gosh! O que você fez, menina? Você sabe que tem fogo que vem através da sua casa na sua casa? Meu Deus! Você pega fogo aqui e pega em cima também? Nossa Senhora! Ela queimou meu apartamento, gente! Eu estou vendendo! Olha! Olha! Eu estou vendendo um apartamento e a menina pôs fogo nele! Ah não! Além de não pagar as contas, ela põe fogo no apartamento! Meninas é louca, hein? Espera aí que eu vou lá naquele lugar pegar mais dinheiro! Ela vai ver! Ela vai ver! Ei! Ok! Eu vou pegar todo o dinheiro! Por quê? Porque você pegou... Porque você pôs fogo no meu apartamento! Olha! Ela me matou outra vez! Não! Esse é meu apartamento! É meu! Você está alugando! Eu sou dona do edifício inteiro, gente! Você não sabia disso, não? Eu falei assim que eu sou rica aqui! Oh my gosh! Vai pegar fogo no apartamento de cima! Ai! Oh, macho! Eu só tenho ratonas aqui! Quem é isso? Oh! Ok! Ok! Deixa eu mostrar as coisas rapidinho! Então, gente! Aí você pode ver a parte da frente! Meu dinheiro já era! Espero que eu consiga vender esse apartamento aqui no Youtube! Porque... Nossa Senhora! Estou já com esses vizinhos aqui! Essa aqui é a parte do living room para comer! Essa aqui é a cama, gente! Tem outra cama do outro lado! Olha aqui! Ah! Você não pode passar aqui, não! Pensei que era uma porta! É um espelho! É uma cama aqui! Tá vendo? Você pode fechar a porta? Não, né? É tudo aberto! Aqui do outro lado tem mais duas camas! Olha aí! Aham! Beliche! Aqui é a cozinha! Você pode ver o povo dormir, trocando de roupa! Ei! Você escutou? Daqui da cozinha, ela falou assim... Me faz a... Homemade, mamã! Pera aí! Daqui da cozinha, você pode ver o povo trocando de roupa pelado lá dentro! Olha aí, ó! Tá vendo? É bem útil! Você não tem nem como tapar aqui, não! Aqui é um apartamento... Você sabe? Meio que nudista! Aqui também, gente! Ó! Você dá uma olhadinha pelo murinho esse aqui, ó! Você vê a pessoa do outro lado! Olha aí! Oh! Você viu? Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí, gente! Aí tem outro quarto aqui também! É tudo aberto esse aqui, sabe? Uau! Até o banho é aberto, gente! É transparente! É! 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 Se chama casa de não privacidade Eu sou sua mãe não, menina Ai, as minhas estão soltando bombas na minha casa Eu não aguento isso não Então, amiguinhos Essa é a próxima casa que eu estou vendendo no Brookhaven Saiu semana passada E essa casa tem um secreto Então, gente A piscina é pública, entendeu? É pra todo mundo aqui no Brookhaven nadar É pública, por isso eles colocaram De frente, ok? E essa casa é grátis Pra você ficar por um dia Mas se você quiser ficar pra sempre Tem que comprar, ok? Então, estou brincando, gente, é grátis Por isso a piscina é pública Então, vamos entrar Deixa eu mostrar a casa pra vocês Ixi, Maria, já tem visitante aí Olhando a casa É minhas filhas? Oxi, Maria, a menina tocou de roupa Ela troca de roupa de ano em ano, ok? Esse é o lugar de lavar roupa Esse é o banheiro Olha aí, gente E ela toma banho de ano em ano também, gente Só quando tem piscina O que mais tem aqui? Ela não entendeu o que eu falei Tem um lugar pra jogos Olha aí Só que eu não posso jogar Porque eu não sou dona da casa Não, eu sou dona da casa Eu estou vendendo a casa Aqui tem uma piscininha A casa está muito legal Aqui em cima, como é que é? É uma casa pra viver muita gente, entendeu? Pros estudantes da universidade Olha aí Tem um montão de quarto Quarto não De cama Aqui está o banheiro Aqui está o banheiro Está legal essa casa, verdade? Aqui está o lugar Outra cama Quantas camas são? A menina não trocou? Você trocou a cor da casa? Não Por que que está trocando a cor do tapete? Tem uma Você trocou a cor do tapete? Ela falou que sim Aqui embaixo, gente É o lugar do secreto Então, você vai por aqui Tem aqui a livraria Por aqui Aí, gente A porta já abriu, né? Porque o povo aqui nem espera Mas aqui, gente Você vai clicar aqui Olha Que legal, verdade? E aqui tem um lugar Pra você fazer reunião Assim Fazer umas tramas Muito loucas, sabe? Aí, tá Tem um livrinho aqui no meio Que louco, verdade? Isso Com pilares e tudo Ups Escutei Pegando fogo Em algum lugar Oh, my gosh As meninas das bombas Eu nunca vi gostar de bombas Desse jeito Eita De tirar dinheiro Oh, my gosh Aí, gente Essa é a minha casa Só que a vizinha Essa aqui é perigosa Entendeu? O povo aqui Oh, my gosh Tá dentro de casa Até os filhos do mundo A gente vira bandido Aqui nesse lugar É Incristo Até os filhos A gente vira bandido Eu prefiro morar lá No 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 Oh, my gosh Eu deixo vocês por aqui Desculpa aí As meninas Com essas armas Sempre Desculpa mesmo Que vergonha Com o YouTube Deixa seu like Escrevo no canal A gente se vê No próximo vídeo Se eu ficar Viva Aqui, né? Porque eu acho que eu vou morrer aqui Porque nossa senhora, é muito tiro E não se esqueça de se inscrever no canal E deixar um like, ok? Se você gostou da casa com a piscina pública Vem buscar Meninas, top Tchau gente, eu vou correr, hein? Bye bye guys As gangueiras, me ajudem o YouTube Senhoras de Tati, eu tô viva Tchau